O RONF LINGAR O RONF LINGAR O RONF LINGAR O RONF LINGAR Chega aí sangue bom, chega mais pode crer, vamos fazer o piseiro até o dia amanhecer, só tem loucos pirato curtindo de montão, as mina de biquíni vai descendo até o chão. Hoje a festa vai bombar, imagina na minha suíte hein? Minha suíte tá, tá, tá do jeito que elas querem, libera a porcaria e sota só como é que é, minha suíte tá, tá, tá do jeito que elas querem, libera a porcaria e só deixe da mulher. Minha suíte tá, tá, tá do jeito que elas querem Libera a porcaria e senta só como é que é Minha suíte tá, tá, tá do jeito que elas querem Libera a porcaria e só deixa ir pra mulher Eu sei que estamos separados Mas o meu coração ainda chama você Foi lindo que passamos juntos Tá doendo no peito, não consigo esquecer Eu sinto que não é diferente Que o seu corpo rete ainda chama por mim Somos imãs que se atraem Não deixe essa chama se apagar assim Se eu te vejo eu te faço Imagina em meus braços, é bom demais Você é tudo que eu quero Só você me satisfaz Vamos fazer assim, viver um novo amor, viver até o fim Eu cuido de você, você cuida de mim Prometo que agora vai ser pra valer Vamos fazer assim, vou ser fiel a ti e você a mim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos deixar esse nosso amor viver Agora eu vou chamar o guitarrista da banda pra fazer essa comigo Chega aí meu amigo Rumildo Deixa comigo, Vardinho Sei que estamos separados, mas o meu coração ainda chama você Foi lindo que passamos juntos, tá doendo no peito e não consigo esquecer Sinto o clima diferente, que o seu corpo cat ainda chama por mim Somos lima que se atrai, não deixe esta chama apagar assim Se eu te vejo eu desfaço, imagine meus braços, é bom demais Você é tudo o que eu quero, só você me satisfaz Vamos fazer assim, viver um novo amor, viver até o fim Eu cuido de você, você cuida de mim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos deixar esse nosso amor viver Vamos fazer assim, vou ser fiel a ti e você a mim Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos deixar esse nosso amor viver Eu cuido de você, você cuida de mim Se liga mané, se liga metruda Nos paredões somos, meu CD tá na disputa É nóis de novo na fita de ouro, na bagaceira Aqui nóis fala mesmo porque a turma é zoeira Se liga mané, se liga metruda Nos paredões somos, meu CD tá na disputa É nóis de novo na fita de ouro, na bagaceira Aqui nóis fala mesmo porque a turma é zoeira O Romildo na guitarra e o Gleicinho nos teclados Eu sou o fã de que não deixou ninguém parado Até a vovózinha na bengala se balança Eu sou o Rossu Ingaê, a galera toda dança O Romildo na guitarra e o Gleicinho nos teclados Eu sou o fã de que não deixou ninguém parado Até a vovózinha na bengala se balança Eu sou o Rossu Ingaê, a galera toda dança Vou mandar um papo reto pro Gleicinho tecladista Faz um solinho aí, vem, que eu tô na pista O Romildo na guitarra que não vai deixar barato Que faz um solinho maneiro pras novinhas lá embaixo Eu vou no swing do teclado e da guitarra Fazendo o meu piseiro que o povo se amarra Eu vou no swing do teclado e da guitarra Fazendo o meu piseiro que o povo se amarra Se liga mané, se liga metrusa Nos paredão de som, meu CD tá na disputa É nós de novo na vida de ouro, na bagaceira Aqui nós fala mesmo porque a turma é zoeira Se liga mané, se liga metrusa Nos paredão de som, meu CD tá na disputa É nós de novo na vida de ouro, na bagaceira Aqui nós fala mesmo porque a turma é zoeira O Romildo na guitarra, o Gleicinho nos teclados Eu sou um fã de final, deixo nem ter parado Até a pavozinha na bengala se balança O forró se engaí, a galera toda dança O Romildo na guitarra e o Gleicinho nos teclados Eu sou um vantinho que não deixo ninguém parado Até a pavozinha na bengala se balança O forró se engaí, a galera toda dança Vou mandar um papo reto pro Gleicinho tecladista Faz um solinho aí, vem, que eu tô na pista O Romildo na guitarra que não vai deixar parado Que faz um solinho maneiro pras novinhas lá embaixo Eu vou no swing do teclado e da guitarra Fazendo o meu piseiro que o povo se amarra Se liga, mané, se liga, meu truta Nos paredão de som, meu CD tá na disputa É nóis de novo na vida, Joe, na bagaceira Aqui nós fala mesmo porque a turma é zoeira Se liga, mané, se liga, meu truta Nos paredão de som, meu CD tá na disputa É nóis de novo na vida, Joe, na bagaceira Aqui nós fala mesmo porque a turma é zoeira É nóis de novo na vida, Joe, na bagaceira O Rossi Inga Um abraço pra Jane Divulgações Hoje eu tô em boa, vou sair, quero curtir de montão Pegar minha maroca e soltar o paredão Eu vou passar no poço, no posto de gasolina Entrar no zap zap, chama só as menina Hoje vai ser farra, vai ser pura curtição As novinhas vão dançar o som do meu paredão Toma duas que tô bom, elas ficam no grau De shortinho por dia, fica sensacional Vou abrir o tampão e toca funk e forró Quero ver qual estilo, elas quicam sem dó Vou abrir o tampão e toca funk e forró Quero ver qual estilo, elas quicam sem dó No forró, elas dançam Dançam Chamegando com calma Já no funk elas descem Descem E com o bumbum bate palma No forró, elas dançam Dançam Chamegando com calma Já no funk elas descem Descem E com o bumbum bate palma Eu de lá só surtando Com pegada é melhor Pode ser funk e forró, aquelas quicam sem dó No forró, elas dançam Eu de lá só surtando Com pegada é melhor Pode ser funk e forró, aquelas quicam sem dó No forró, elas dançam 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 Chamegando com calma Já no funk elas descem Descem E com o bumbum bate palma No forró, elas dançam Dançam Chamegando com calma Já no funk elas descem Descem E com o bumbum bate palma Dançam Dançam E quero ver só as novinha Bate do palma com o bumbum É o sorró, sua o ícã aí Confunda não, viu? Hoje é o de lázim Hoje eu tô de boa Vou sair Quero curtir de mutão Pegar minha maroca E soltar o paredão Eu vou passar no posto No posto de gasolina Entrar no zap zap Chama só as menina E hoje vai ser farra, vai ser pura curtição As novinhas vão dançar o som do meu paredão Toma duas que tô bom, elas ficam no grau Shortinho, curtinho, fica sensacional Vou abrir o topão e toca funk e forró Quero ver qual o estilo, elas ficam sem dó Vou abrir o topão e toca funk e forró Quero ver qual o estilo, elas ficam sem dó No forró elas dançam, dançam Chamegando com calma, já no funk elas descem, descem E com o bumbum bate palma, no forró elas dançam, dançam Chamegando com calma, já no funk elas descem, descem E com o bumbum bate palma, eu de lá só assuntando Qual pegada é melhor, pode ser funk e forró Que elas ficam sem dó, eu de lá só assuntando Qual pegada é melhor, pode ser funk e forró Que elas ficam sem dó, no forró elas dançam Chamegando com calma, já no funk elas descem E com o bumbum bate palma, no forró elas dançam Chamegando com calma, já no funk elas descem E com o bumbum bate palma Oh, oh, suringai Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando De shortinho curto Luzinha, tomara que caia Jeitinho sexual Essa mina me atrapalha Ela desce e sobe Ela quebra até o chão Essa mina é uma loucura Ela é pura ostentação Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando Seu jeitinho me fascina Seu rebolado me enlouquece Tá pra você é demais Nesse tal de sobe e desce Já tô ficando pirado Já tô louco, tô doidão Ela do jeito que eu gosto Essa mina é sem doção Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando A novinha requebrando A novinha requebrando Mais zóia Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando De shortinho curto Plusinha, tomara que caia Jeitinho sensual Essa mina Essa mina me atrapalha Ela sobe e desce Ela quebra até o chão Essa mina é uma loucura Ela é pura ostentação Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando Mais zóia Quem pega, hein? Tô só suntando A novinha requebrando A novinha requebrando A novinha requebrando A novinha requebrando Não faz a festa Alô, Alberto, divulgações Volta pra tocar, hein? Alô, outra Quando hoje chega a mulherada Já encosta, já me chama pra dançar Que eu faço com jeitinho É um jeitinho que só é se fazer Porque eu faço com carinho E elas querem aprender É uma dança que eu aprendi sozinho Pra fazer com a gatinha No salão ou no escurinho É muito fácil Sei que você vai gostar É só pegar uma morena E botar ela pra dançar É uma dança que eu aprendi sozinho Pra fazer com a gatinha No salão ou no escurinho É muito fácil Sei que você vai gostar É só pegar uma morena E botar ela pra dançar É de ladinho É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho e vai É de ladinho e vai É de ladinho e vai É de ladinho, é de ladinho e vai Que tá gostoso e tá ficando é bom demais É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho e vai É de ladinho e vai É de ladinho e vai É de ladinho, é de ladinho e vai Que tá gostoso e tá ficando é bom demais É uma graça Ô meu amigo vai Só me bater no pezinho Só me bater no pezinho É um forro a suída aí Quando chega a mulherada já encosta Já me chama pra dançar Porque eu faço com jeitinho É um jeitinho que só eu sei fazer Porque eu faço com carinho E elas querem aprender É uma dança que eu aprendi sozinho Pra fazer com a gatinha No salão ou no escurinho É muito fácil Sei que você vai gostar É só pegar uma morena E botar ela pra dançar É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho e vai Que tá gostoso e tá ficando é bom demais É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho e vai É de ladinho e vai, é de ladinho e vai Que tá gostoso, tá ficando é bom demais É de ladinho, é de ladinho e vai Que tá gostoso, tá ficando é bom demais Opa, só vem cabeça balançando hein Forró Suíngare 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 O negócio bom, chicote, vai estralar Aumenta o som aí, pode vir dançar O negócio bom, chicote, vai estralar Aumenta o som aí, pode vir dançar O negócio bom, chicote, vai estralar No chicotinho do teclado, no piado da guitarra As piriguete, requebra as piriguete Se amar no chicotinho do teclado, no piado da guitarra As piriguete, requebra as piriguete Se amar, vem piriguete, piriguete dançar Vem piriguete, piriguete balançar Vem piriguete, piriguete dançar O negócio bom, chicote, vai estralar Vem piriguete, piriguete dançar Vem piriguete, piriguete balançar Vem piriguete, piriguete dançar O negócio bom, chicote, vai estralar Aumenta o som aí, pode vir dançar O negócio bom, chicote, vai estralar Aumenta o som aí, pode vir dançar O negócio bom, chicote, vai estralar O chicote muito teclado, no piado Da guitarra, as piriguete, é quebra as piriguete Se amar, no chicotinho do teclado No piado da guitarra, as piriguete É quebra as piriguete, se amar Vem piriguete, piriguete, dança Vem piriguete, piriguete, balança Vem piriguete, piriguete, dança O negócio bom, chicote, vai estralar Vem piriguete, piriguete, dança Vem piriguete, piriguete, balança Vem piriguete, piriguete, dança O negócio bom, chicote, vai estralar Vem piriguete, piriguete, dança Vem piriguete, piriguete balançar Vem piriguete, piriguete dançar O negócio bom, chicote, vai estalar Vem piriguete, piriguete dançar Vem piriguete, piriguete balançar Vem piriguete, piriguete dançar O negócio bom, chicote, vai estalar Forrós do Ingaê É o Forrós do Ingaê Pra tocar seu coração Agora que tudo acabou Você vem me procurar Dizendo que ainda me ama Que nunca mais vai me deixar Com seu olhar 43 Vai chegando pra me seduzir Parece uma atriz de novela Mas nesse jogo eu não vou mais cair Todo esse tempo baladeando Agora foi lembrar de mim Se tá achando que eu sou um lobo Que pra você eu vou voltar assim Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Não adianta me implorar Que eu não volto pra você Vai curtir sua balada Rejeito todos os seus carinhos De você não quero nada Tô muito bem aqui sozinho Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Não adianta me implorar E eu não volto pra você Vai curtir sua balada De jeito todos os seus carinhos De você não quero nada Tô muito bem aqui sozinho É pra tocar seu coração É um forró Suindo aí Olha a cara de felicidade Nesse tecladista, hein Fazendo som, viu Que bonito, hein Agora que tudo acabou Você vem me procurar Dizendo que ainda me ama Que nunca mais vai me deixar Com seu olhar 43 Vem chegando pra me seduzir Parece uma atriz de novela Nesse jogo eu não vou mais cair Todo esse tempo baladeando Agora foi lembrar de mim Se tá achando que eu sou um bobo E pra você eu vou voltar assim Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Não adianta me implorar Que eu não volto pra você Vai curtir sua balada De jeito todos os seus carinhos Rejeito todos os seus carinhos De você não quero nada Tô muito bem aqui sozinho Agora você vai chorar Agora você vai sofrer Não adianta me implorar Que eu não volto pra você Vai curtir sua balada Rejeito todos os seus carinhos De você não quero nada Tô muito bem aqui sozinho É pra galera balançar E se apaixonar Alô, Eris Mara Cimento Alô, Kleber Batista Alô, Branco Bora tocar, vó, sunga aí Aí é moral, viu? Quando eu vou tocar forró Eu chego abafando Minhas baguete grita O delícia tá chegando De coletinho branco De calça apertada Brinquinho na orelha E bota a invocada Pisando o miudinho É o que sei fazer No batido desse chote Do forró swing Quando eu vou tocar forró Eu chego abafando Minhas baguete grita O delícia tá chegando De coletinho branco De calça apertada Brinquinho na orelha E bota a invocada Pisando o miudinho É o que sei fazer No batido desse chote Do forró swing Aí Dão alô nas piriguete E elas respondem assim Vai safadinho Vai safadinho Quero ver você dançando bonitinha Vai safadinho Vai safadinho Dão alô nas piriguete E elas respondem assim Vai safadinho Vai safadinho Quero ver você dançando bonitinha Vai safadinho Vai safadinho Quando eu vou tocar forró, já chego abafando Minhas beguete grita o delícia tá chegando De coletinho branco, de calça apertada Brinquinho na orelha, e bota a invocada Pisando o miudinho, é o que sei fazer No batido desse chote do forró swing, aí Quando eu vou tocar forró, já chego abafando Minhas beguete grita o delícia tá chegando De coletinho branco, de calça apertada Brinquinho na orelha, e bota a invocada Pisando o miudinho, é o que sei fazer No batido desse chote do forró swing, aí Com alô nas periguete, elas respondem assim Quero ver você dançando bonitinha Com alô nas periguete, elas respondem assim Quero ver você dançando bonitinha Do sapatinho, do sapatinho Do alô nas periguete, elas respondem assim Do sapatinho, do sapatinho Quero ver você dançando bonitinha Do sapatinho, do sapatinho Do sapatinho Do sapatinho, do sapatinho Do sapatinho, do sapatinho O Rocha no Engar, esse sim faz a festa. Ela se foi, ela se foi, pra nunca mais voltar, pra nunca mais voltar. Meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Ela se foi, ela se foi, pra nunca mais voltar, pra nunca mais voltar. Meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Foi um futuro de fada, tudo que a gente passou, todo dia a mesma coisa, declarava o seu amor. Por uma briga boba, da minha vida você sai, de repente vai embora, sem dizer adeus, bye bye. Ela se foi, ela se foi, pra nunca mais voltar, pra nunca mais voltar. Meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Ela me pediu o tempo, então vou deixar rolar, quem sabe sentir saudade, e resolvi voltar. Eu vou esperar o tempo, seja o tempo que for, eu quero ouvir o sim, o sim ao nosso amor. Meu coração, meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Ela se foi, ela se foi, ela se foi, pra nunca mais voltar, pra nunca mais voltar. Meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Ela se foi, ela se foi, ela se foi, pra nunca mais voltar. Ela se foi, ela se foi, pra nunca mais voltar. Meu coração, meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Ela me pediu o tempo, ela me pediu o tempo, então vou deixar rolar, quem sabe sentir saudade, e resolvi voltar. Eu vou esperar o tempo, seja o tempo que for, eu quero ouvir o sim, o sim ao nosso amor. Ela se foi, ela se foi, ela se foi, ela se foi, pra nunca mais voltar. Pra nunca mais voltar. Meu coração, meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Meu coração, meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. Meu coração, meu coração, meu coração, não suporta essa dor, que só veio pra machucar. A galera dança até o dia clarear, é dois pra lá, e dois pra cá, a galera dança até o dia clarear. Senti a batida que é bom, e dança balançado o bumbum. Senti a batida que é bom, e dança balançado o bumbum. Diga, 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 diga Olha a cara de felicidade, esse pegadice fazendo solinho, hein? E o guitarrista só segurando a madeira Olha essa pegada do forró, todo mundo balançando sem dedor Olha essa pegada do forró, todo mundo balançando sem dedor É dois pra lá e dois pra cá, a galera dança até o dia clarear É dois pra lá e dois pra cá, a galera dança até o dia clarear Tigue, digue, 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 ô, agora todo mundo balançou Tigue, digue, 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 ê, agora todo mundo vai mexer Tigue, digue, 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 ô, agora todo mundo balançou Tigue, digue, 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 ê, agora todo mundo vai mexer O Rossi Lingai Estamos aqui ao vivo no 3C Studios Só tomando uísque e grafando pra você No meu gingado avançada pira e vai, pira e vai, pira e vai No meu gingado avançada pira e vem, pira e vem, pira e vem No meu gingado avançada pira e vai, pira e vai, pira e vai No meu gingado avançada pira e vem, pira e vem, pira e vem Gingado novo que eu trouxe pra você, pra você, pra quem quiser fazer É muito fácil só você me acompanhar, no meu gingado você vai se amarrar Gingado bom, bom até demais, a moçada dança remexe e pede vai Vem o meu gingado na pegada do forró O swing é envolvente e esse é meu borobodó No meu gingado avançada pira e vai, pira e vai, pira e vai No meu gingado avançada pira e vem, pira e vem, pira e vem No meu gingado avançada pira e vai, pira e vai, pira e vai No meu gingado avançada pira e vem, pira e vem, pira e vem Alô, meu amigo Nelson Rodrigues, da Rádio Bom Sucesso, bota pra tocar aí que é moral, viu? Um céu no seu beijo, um moral de seguro Uma gingada avançada, pira e vai, pira e vai, pira e vai Uma gingada avançada, pira e vem, pira e vem, pira e vem Uma gingada avançada, pira e vai, pira e vai, pira e vai Uma gingada avançada, pira e vem, pira e vem, pira e vem Jingada novo, que eu trouxe pra você, pra você, pra quem quiser fazer É muito fácil só você acompanhar, uma gingada você vai se amarrar Jingada bom, bom até demais, a moçada dança remexe e pede vai Vem no meu jingada, na pegada do forró, meu swing é envolvente, esse é meu borogodó Uma gingada avançada, pira e vai, pira e vai, pira e vai Uma gingada avançada, pira e vem, pira e vem, pira e vem Uma gingada avançada, pira e vai, pira e vai, pira e vai Uma gingada avançada, pira e vem, pira e vem, pira e vem Corros e Liga Falando de amor Volte amor, estou sofrendo aqui Estou te esperando Vem cuidar de mim O dia passa, logo a noite vem Eu aqui sozinho Outra vez sem ninguém Você afilando Pra você tanto faz Estou te esperando Então fiquei pra trás É, eu sei não sou perfeito Você também não é Eu sei que é complicado Sim, eu sei que acabou Mas o meu coração Não quer outra do meu lado Não, nem olha desse jeito Que dá um aperto no peito Se você disser que não Um abraço do meu amigo Dentinho dos teclados Segura aí, Marcelo Volte amor, estou sofrendo aqui Estou te esperando Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim É, eu sei que é complicado É, eu sei que é complicado Sim, eu sei que acabou Mas o meu coração Não quer outra do meu lado Não, nem olha desse jeito Que dá um aperto no peito Se você disser que não Oh, oh, seu linda Foi uma noite inesquecível O que a gente passou O que fizemos foi bom demais Foi uma noite de amor Parecia contudo de fadas Quando a gente se conheceu Foi um lindo romance Entre você e eu Ficou marcado no meu coração Na verdade foi uma paixão Que nasceu dentro do meu peito Mas pra você foi uma ilusão Te quero tanto e você não vê Que toda noite Que toda noite chamo por você Tudo que faço só me lembra de E você não vê E você não tá nem aí Até a senha do meu coração Até a senha do meu celular O toque quando vai tocar É sua voz que eu sou chamar Até o despertador Que eu coloco pra me acordar É sua voz que eu sou falar É mais um dia que vai começar Foi uma noite inesquecível O que a gente passou O que fizemos foi bom demais Foi uma noite de amor Parecia contudo de fadas Quando a gente se conheceu Foi um lindo romance Entre você e eu Ficou marcado no meu coração Na verdade foi uma paixão Que nasceu dentro do meu peito Mas pra você foi uma ilusão Te quero tanto e você não vê Que toda noite chamo por você Tudo que faço só me lembra de E você não tá nem aí Até a senha do meu celular É o seu nome pra desbloquear O toque quando vai tocar É sua voz que eu sou chamar Até o despertador Que eu coloco pra me acordar Sua voz que eu sou falar É mais um dia que vai começar Até a senha do meu celular É o seu nome pra desbloquear É o seu nome pra desbloquear O toque quando vai tocar É sua voz que eu sou chamar Até o despertador Que eu coloco pra me acordar É sua voz que eu sou falar É mais um dia que vai começar É a sua voz que eu sou chamar Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma